E aí Salve rapidinho novo sexta-feira Outubrozão Galera esse vídeo aqui eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar como é que tá essa sexta-feira Depois de ontem quinta-feira que teve Durante o dia todo Foi um decreto que fizeram aí Não vou citar nomes Mas hoje eu tô mostrando como é que tá Tá meio estranho hoje Tô evitando até entrar nos bairros agora O negócio tá sério aqui em Natal Pessoal assustado, assombrado É Tem que andar muito atento Tô fazendo esse vídeo aqui Mas eu tô... Essa aqui é a vinda da Bernardo Nevaldo Rocha, né Aqui dá pra andar mais ou menos Mas mesmo assim o pessoal tá fazendo Assalto em todo canto Tomando celular à força E tudo que não presta Aquele meu lado aqui é a favela do Japão Nesse semáforo aqui do lado Então até Dia normal já é difícil filmar O pessoal fica acimado Imagine Um dia após um decreto Tá perigoso demais sair Nas ruas Quem sai Até Até os ônibus Opa Sim É um senhor É o pessoal tá assombrado E pronto E tá É por aí E tá desse jeito aqui em Natal Ah, vem o trem Vai ver um trem aí Aqui na frente é a Menida 9 Com a Nevaldo Rocha Vai ver um trem Tá ligeiro aqui Que o bicho tá O cancão tá moendo Ah, papó Cadê tão indo A premota Vou entrar aqui galera Eu vou aqui na E aí Vamos lá. Olha, um barulho de uma... Olha que moto é essa aí. É uma... Pelo jeito é carburada. É uma Honda. É uma Honda mesmo, carburada. Aqui é Antônio Basílio. Padrela Nevaldo Rocha. Nevaldo Rocha é aqui, Antônio Basílio. Vai para a mesma direção. Tanto a Nevaldo Rocha como essa avenida aqui vai bater no mesmo bairro lá no final. Morro Branco. 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 Olha o carrinho antigo, caminhoneta. Aqui também é uma área crítica essa aqui, fica muito noiado aqui, depois que deram o salve aí de ontem, não tem nenhum noiado aqui, aqui fica cheio de noiado aqui. É perigoso parar aqui. É. Olha o Max aí, o meu guru. É. E ele só faz essa hora, esses serviços aí. É, só faz na hora. É. O cara parado no meio da rua, dando a seta pra direita. Já viu dessa? Agora entra pra você ver. Aqui é Natal. Tem aquele filme, aqui é o Rio de Janeiro, mas aqui é Natal. É, é bronca. Tem aquele filme. Tem aquele filme. Tem aquele filme. Tem aquele filme também. Tem aquele filme. Tem esse filme. Tem覺得 bom. Ivan Pablo. Essa daqui, galera, é a 101, ó, que corta dentro de Natal. Pra direita vai pra Parnamirim e pra esquerda vai pro litoral norte. Cruzando a Neval do Rocha, vai embora pela ponte de Gapó. Vai-se embora, vai. É o final da... é o início da 101. Fica lá na cidade de Torres. 110 quilômetros daqui de onde eu tô. Tô chegando ao destino. Se gostou de ver Natal, como é que tá, depois de onde, do Fuzoe de ontem, deixa o likezão aí, galera. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!